Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém se uniu do grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, governo do Estado e entidades parceiras. Obrigado.